É revoltante assim, a gente vê uma notícia dessa e é de partir o coração, né? A menina tem 9 anos, olha só o que aconteceu. Esse homem de 53 anos, ele acabou sendo preso agora, isso até porque o caso aconteceu em 2017. Ele foi preso agora por causa de um cumprimento de um mandado de prisão preventiva. A gente vai ouvir agora o que é que diz o sargento que participou aí da prisão dele, olha só. Os militares do 41º Batalhão de Aparecida de Goiânia receberam denúncias anônimas informando que um indivíduo foragido da justiça pelos crimes de estupro e compartilhamento de imagens de estupro de vulnerável estaria escondido no município de Goiânia. Os militares prosseguiram até o local e em uma empresa conseguiram encontrar o foragido da justiça e constataram a existência do mandado de prisão em aberto. Merece destaque o fato que o crime teria ocorrido no ano de 2017, envolvendo uma criança de 9 anos que teria sido abusada e forçada a compartilhar imagens de estupro de vulnerável para o acusado. É, como a gente viu aí, esse homem estava foragido, um homem de 53 anos, né, Manuela? E como o policial falou, que a gente ouviu aí, ele fez com que a menina praticasse ato sexual com ele e não só isso, né? Além dele obrigar isso à menina, ele compartilhou fotos da menina nua. Terrível esse caso, que infelizmente ainda acontece, ainda mais quando tem uma relação próxima, né, já que era filha de uma amiga, uma criança de 9 anos. Terrível, Manuela, é com você. Obrigada, Lorena, pelas informações. É revoltante, é uma criança que não faz nem ideia, né, de se isso tá certo ou se isso tá errado, porque criança não tem que entender disso. E aí a gente vê uma pessoa adulta, com plena consciência, né, fazendo isso com um ser tão inocente, tão ingênuo. Deus me livre.